Alô, porto na pedra, arrepia Gratolândia! E os agraque preparado pelo clube, grave a ser debilidade Já no chatei, mas é famoso, é nossa realidade O camarada se maçou, por causa de 14 é a Roderpão Jô, Anerbal, nasceu ladrão, 20 anos no mundão Pagou demais, só na titela, bem louco, fumando pedra Se sair da cadeia, não vai trabalhar não Dá emprego pro deporte ou escrivão E os agraque preparado pelo clube, grave a ser debilidade Já no chatei, mas é famoso, é nossa realidade O Aniel, que por sentidos, quase acertou pra ter menino Por desilugar sua pele, com guardão, mureiro, moreno Para a chata, é só bagunça, quem tem que pagar o que aprontar E os agraque preparado pelo clube, grave a ser debilidade Já no chatei, mas é famoso, é nossa realidade O camarada se maçou, por causa de 14 é a Roderpão Jô, Anerbal, nasceu ladrão, 20 anos no mundão Pagou demais, só na titela, bem louco, fumando pedra Se sair da cadeia, não vai trabalhar não Dá emprego pro deporte ou escrivão E os agraque preparado pelo clube, grave a ser debilidade Já no chatei, mas é famoso, é nossa realidade O Aniel, que por sentidos, quase acertou pra ter menino Por desilugar sua pele, com guardão, mureiro, moreno Para a chata, é só bagunça, quem tem que pagar o que aprontar Ele é morrendo atrás em mim Nossa pedra, nosso pátio...